Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe entre as vidas inteiras Cabe uma pentinhadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe entre as vidas inteiras Cabe uma pentinhadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe entre as vidas inteiras Cabe uma pentinhadeira Cabe o meu amor Cabe entre as vidas inteiras Cabe uma pentinhadeira Cabe o meu amor Cabe entre as vidas inteiras Cabe uma pentinhadeira Cabe a nossa menteira Cabe a nossa vida Cabe a nossa vida Cabe em sua vida Cabe uma pentinhadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três idades inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe em três idades inteiras